A Cota é muito mais equipe do Metro Quadrado. A Cota é muito mais equipe do Metro Quadrado. A Cota é muito mais equipe do Metro Quadrado. A Cota é muito mais equipe do Metro Quadrado. A Cota é muito mais equipe do Metro Quadrado. A Cota é muito mais equipe do Metro Quadrado. A Cota é muito mais equipe do Metro Quadrado. A Cota é muito mais equipe do Metro Quadrado. A Cota é muito mais equipe do Metro Quadrado. A Cota é muito mais equipe do Metro Quadrado. A Cota é muito mais equipe do Metro Quadrado. A Cota é muito mais equipe do Metro Quadrado. A Gota Retro Os melhores e maiores Bairões do Rio Tem que ser com a equipe De todas as galeras A Gota Será um fininho A Gota Será um fininho Vai ser um fininho Será um fininho Será um fininho Será um fininho Tchau. 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 Essa parada. Show de bola. É isso aí, é o melhor programa aí, ó. Melhor programa de funk das antigas aqui da firma Funk FM. É o programa da equipe Agota Seralfininho, hoje apresentado e mixado por mim mesmo, DJ Sample, valeu? Vou passar aqui a agenda para a rapaziada. Domingão, dia 13 agora. Domingo, dia 13, quadra do Inferninho Deodoro. Domingo, dia 13, tem a quadra do Inferninho Deodoro com o melhor da equipe Agota Seralfininho. DJ Sample estará lá tocando, valeu? Também dia 13, tem a quadra da Jacutinga lá na Baixada Fluminense com a equipe do Bunecão, valeu? A equipe Agota Seralfininho com o Bunecão, valeu? Dobradinha da equipe Agota Seralfininho. Dia 13 agora, quadra do Inferninho Deodoro e Jacutinga lá na Baixada Fluminense. Pulando para o domingo, dia 20, tem a festa do Benjamin, a galera da Uzeola de Campo Grande. Alô, Thiago, forte abraço. Também tem o DJ Cabide e a equipe do Bunecão, a Gota Seralfininho, dia 20, na festa do Benjamin em Campo Grande, valeu? Dia 3 de dezembro, 3 de dezembro, tem aqui, ó, Campo dos Séries em Bangu. Alô, rapaziada do 5-7 da Pracinha. É a festa da rapaziada do 5-7 da Pracinha de Padre Miguel no Campo dos Séries em Bangu, valeu? Equipe do Bunecão, DJ Cabide, DJ Sample e DJ Branquinho. Alô, Branquinho, forte abraço, rapaziada, toda aí, ó, da 5-7 da Pracinha aí de Padre Miguel, valeu? Dia 9, 9 de dezembro, tem a festa da galera do Soldado de Aço em Campo Grande. Alô, Luluzinha, forte abraço aí, rapaziada, do Soldado de Aço em Campo Grande. Dia 9, equipe, a Gota Seralfininho tocando lá na rapaziada do Soldado de Aço em Campo Grande, valeu? 11 de dezembro, tem a Gota versus a Cuca versus a Coisona, sabe onde? Quadra da Caprichosa de Pilares. É isso aí, Quadra da Caprichosa de Pilares, uma super festa da galera da Abolição. Dia 11 de dezembro, a Gota versus a Cuca versus a Coisona, valeu? Na Quadra da Caprichosa de Pilares é a festa, valeu? Vou deixar um forte abraço aqui à rapaziada que tá aqui no Zap, mandando alô direto aqui, ó. Tiago do Benjamim lá de Campo Grande, a Luluzinha de Campo Grande. Também tem o meu amigo Portela lá do AP de Bangu. O Maicon lá do Morro do Jordão. Também tem o Felipe lá da Mangueira. O Eduardo lá do Mutuá em São Gonçalo. Também tem a Aline de Nova Iguaçu. O Fábio Negão e o Marcinho aqui do Santo André de Bangu. Também tem o Jajai e o Borracha do Rio da Prata. Tem o Tizil lá do AP do Lins. Tem o Sebastião lá do Falé e Fogueteiro. Tem o Lebre. Alô, Lebre, dia 30 de dezembro. 30 de dezembro tem a Gota com o DJ Cabide, sabe onde? Lá em Urucânia, é o amigo Lebre. Também tem a Monique do 77 de Padre Miguel. A Márcia de Paciência. O Diego da CDD. E o Paulo lá do Muquisso em Guadalupe, valeu? Vamos então a mais uma sequência. Agora é a sequência que a rapaziada tá pedindo aqui, ó. Dos rap e das montagens. O melhor da equipe é a Gota, Serol Fininho, ó. Anota aí o telefone. 9993-86042. É a linha direta, linha direta. Lembrando que amanhã, amanhã, a partir das 3 da tarde, tem o melhor da equipe é a Gota, Serol Fininho. Com a presença aí de todo o bonde do Serol. DJ Alexandre, Dudu, toda rapaziada, valeu? Hoje é a estreia do programa aqui na firmafunk.com, valeu? firmafunkfm.com. Espalha pra geral, valeu? DJ Sample aqui tocando e apresentando o melhor do funk das antigas. Vamos então a mais uma sequência. Daqui a pouquinho a gente volta. A Gota, 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 A Oh, minha gata, vem cá me ver, me vê, me vê, você vai bem Já pode ser o melhor barulho do Rio é pra você Eu mando forte abraço pra galera do Senhor Oh, minha gata, vem cá me ver, me vê, me vê, você vai bem Já pode ser o melhor barulho do Rio é pra você Aguda! Retro! Tchau! Agusta Retro DJ Sampler, sacudindo o galerão A gota é pura que nem Coca-Cola O resto é vale-bola, valido-bola, gine-bola A gota é pura que nem Coca-Cola Amanhã do baile, o que volta a ser Me traga, me traga, me traga, me traga Me traga, me traga Me traga, me traga Me traga, me traga Qual é a sua cruz? Qual é a sua cruz? Todo mundo joga aqui, mano Solta o Hassan 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 E vem no sapatinho Com o apete Osvaldo Cruz Osvaldo Cruz E o A gota 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 Retro Enclosta na parede O terror voltou Porro da Coreia O da Coreia O juramento O terror da dona norte O terror da Coreia 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A Gota Retro 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 Se você é funkeiro e é ser alfininho, aqui vai toda a nossa força pra você. Perro! Perro! A rota é muito mais equipe Porra, metro quadrado A rota é muito mais equipe Porra, metro quadrado A rota é muito mais equipe Porra, metro quadrado O pé do speck Música 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 É que maneiro, hein? Que maneiro É o programaço da equipe Agota Serol Filinho Aqui na firma Funk FM É todas as sextas a partir de 8 horas As 20 horas é o melhor Da equipe Agota Serol Filinho Sabadão, sabadão também tem a partir das 3 da tarde O melhor da equipe Agota Serol Filinho Valeu? Deixar aqui a agenda da rapaziada Da equipe Agota Serol Filinho Para esse final de semana, domingão, domingão Dia 13, quadra do Inferninho Deodoro Alô, rapaziada do Inferninho aí de Deodoro É no Pró-Mora 2, valeu? Lá no Pró-Mora 2, equipe Agota Serol Filinho Balançando a partir das 3 horas da tarde Domingão também, domingão Tem a Jacutinga lá na Baixada Fluminense Equipe do Bonecão com o DJ Alexandre Lá na Baixada Fluminense Na quadra da Jacutinga Domingão dia 20, pulando para o dia 20 Festa do Benjamin em Campo Grande Alô, Thiago, alô, Thiago DJ Cabide estará presente aí com a equipe do Bonecão Na festa do Benjamin em Campo Grande, valeu? 3 de dezembro 3 de dezembro é a galera do 5-7 da Pracinha Aqui em Padre Miguel Alô, rapaziada aí de Padre Miguel Cancela Preta, rua aí Valeu, rapaziada toda a responsa aí da 5-7 da Pracinha Mandar um forte abraço para o meu amigo Portela A rapaziada lá do 5-7 da Pracinha Dia 3 de dezembro No Campo dos Séries em Bangu Campo dos Séries em Bangu 3 de dezembro Agota Serol Fininho com o Bonecão Mais DJ Cabide, DJ Sample e DJ Branquinho, valeu? 9 de dezembro, 9 de dezembro, a rapaziada da galera do Soldado de Aço em Campo Grande Recebendo a Gota Serol Fininho, valeu? Dia 11 de dezembro tem a Gota versus a Cuca versus a Coisona, sabe onde? Quadra da Caprichoso de Pilares Isso aí, Quadra da Caprichoso de Pilares A Gota Serol Fininho, valeu? Mandar um forte abraço para o meu amigo Anderson Grola E Alex Grola lá do Sandá que está sintonizado aí Ele está ouvindo aí a firma Funk FM, valeu? Forte abraço também a Regina de Costa Barros Deixando alô aqui A linha direta aí, ó Com a Gota Serol Fininho 9993-86042 9993-86042 Também tem a página oficial lá no Facebook É só procurar a Gota Serol Fininho original, valeu? E curtir lá a página Deixar um forte abraço aqui para o meu amigo DJ Alexandre que está fazendo aniversário hoje Não compareceu aqui Mas está maneiro aí, está dando recado Amanhã ele estará presente aqui com o DJ Sample E mais o Dudu Alô Alexandre, um forte abraço, valeu? Vamos então a mais uma sequência Daqui a pouco a gente vai terminar o programa Vamos que vamos, ô Copinho? Vamos nessa, está show de bola Então vamos aí Um resumo aí da rapaziada dos anos 90, né? Que está pedindo aqui as montagens dos anos 90 Vamos tocar então aqui O melhor da equipe a Gota Serol Fininho Vamos que vamos A Gota Serol Fininho Olá, maluco, peteilhão! DJ Sample Sacutinho do galerão Pode ser o Zaque já é Companheiro, companheiro, companheiro de Irmãs Companheiro, companheiro, companheiro de Irmãs Deixa o techo, deixa o techo, deixa o techo Deixa o corpo a balançar Deixa o techo, deixa o corpo, deixa o techo Deixa o corpo a balançar Viver tanta violência O meu bumbum, meu bumbum, meu coração dói A Gota, salão A Gota, salão A Gota, retro DJ Sample Sacutinho do galerão Gosto Múdum Gosto Pedrito Estrada Foda Eu voltei sozinha Hambareste os doces para a Pomôzinha Nas Arabic Bom Como Os To dispositivos A Gota ários Quanto As montanhas Espontadas A Gota Corre, Ettore Ettore Entretā Tol'd Vem brincar comigo, doutor Vem brincar comigo, doutor Tem que ser com a equipe De todas as galerias Folem Aracuda 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 Retro Do jeito que você gosta Do jeito que você quer Só com a cota Serral Fininho Cuidado com a cuca Que a cuca te pega Daqui e pega de lá Cuidado com a cuca Que a cuca te pega A cuca 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 Serral Fininho Serral Fininho Serral Fininho Serral Fininho Dança, dança, dança Juga Guru A cuca é muito mais equipe Do metro quadrado Música Música A gota Retro E pratico a ração DJ S idée Sacudindo galerão A gota é pura que nem conta bola O resto é vale bola, vale bola, vale bola, gine bola, zaz é bola, vale bola A gente não tem dó, não tem dó A paz é dentro da rua, um monte de futebol eu quero que tu encarar Com a zentadinha uma do seu outro lado do ar Foi um podido rio com a gente não meitou A gota é pura que nem conta bola Capiã do FF de geral vai se ligar Que o terror do rio voltou pra desculachar E do outro na moral, quem é só de alemão Com a zentadinha um pode dar luta de chão Mas são todos os guerreiros que provocam a FF Apontados por alguns, a maior mula do rio E pra quem não conhece eu apresento essa gente Campeão do rap no baile do inocente Combinamos pontaponto, baile do CC&B A fazendadinha um, um, um Depois o pé que bruleu, eu quero que tu encarar Fazendadinha uma Tchau Tchau Tchau